Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos pra vocês. E olha a informação, Jorge Sampaoli trabalha nos bastidores com Santos e deve assinar contrato até 2026. Treinador argentino já analisa elenco do Peixão e o time Santista vai passar por reformulação ao fim da Série B. Treinador já monta espinha dorsal. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário. Notícias do Santos dão conta de que a passagem de Fábio Carilli no clube da Vila Belmiro está perto do fim e ele deve deixar o time alvinegro após o campeonato brasileiro da Série B. O grande desejo do Peixão é a volta de Jorge Sampaoli. Inclusive, o técnico argentino quer contar com Brasão, Luan Pérez, Pituca e Soteudo em seu time base para 2025. O profissional já tem acordo verbal com o alvinegro e o jornalista Fabiano Farah informou que ele está analisando o elenco do clube da Vila Belmiro para decidir com quem quer contar para 2025. Contrato vai ter multa recisória, tem uma espinha dorsal que ele gosta e Sampaoli está observando muito de perto os demais jogadores para ele entender quem presta ou não presta para continuar. No Santos iniciou o comunicador no YouTube. Sampaoli já faz um trabalho sem ser remunerado de avaliar o que ele pode evoluir com o Santos para frente, completou o jornalista Fabiano Farah. O treinador argentino deve ter contrato com o alvinegro até o fim de 2026. Além disso, o presidente Marcelo Teixeira vai aceitar colocar multa recisória no contrato com o treinador argentino. No entanto, tudo só será oficializado se o Peixe confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E Soteudo aceita voltar ao alvinegro. O atacante venezuelano está emprestado ao Grêmio até o fim do ano e o clube gaúcho não quer pagar o passe fixado para ter o jogador em definitivo. O Baixinho não descarta voltar ao Peixão. Soteudo e Jorge Sampaoli trabalharam juntos em 2019 e a relação dos dois é ótima. A melhor fase do Baixinho no futebol brasileiro foi sob o comando do argentino no vice-campeonato brasileiro. Está aí, né? Jorge Sampaoli e Soteudo no Santos. O que você acha, torcedor do Santástico? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o alvinegro praiano. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.